Oi gente, começando aqui mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui mais um jogo de suplá, né? Aí como eu só tenho esses dois verdes aqui, ó, esses dois barrocos verdes que é o 5669, então eu vou estar usando aqui esse cru e vou fazer um modelo cru com os detalhes verdes, tá? Esse aqui é o verde Jade, se não me engano, aí eu só tenho esses dois que ele é de 226 metros, número 6, deixa eu ver onde está aqui, é 226 metros, então eu vou dar início aqui, vou procurar um modelinho aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês qual foi o modelo que eu escolhi, tá bom? E vou dar todos os detalhes, então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o andamento aqui do nosso suplá, tá bom? Então, gente, voltei aqui com as minhas bases já prontas e o modelo que eu vou estar fazendo, gente, é o modelo conchas, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, 10 bases, tá? Cru e aí eu vou estar fazendo ele agora com o verde, tá bom? O modelo conchas, aí aqui eu vou usar o cru e o verde junto, tá bom? E depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou aqui os meus kits de suplá, né? Os meus suplás para poder estar cadastrando lá na loja virtual, aí eu quero fazer um estoque grande, ó, para ter opção, né? Aí talvez eu faça ele verde e preto, porque eu tenho ali barroco verde e barroco preto, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que ficou aí o suplá, tá? Aqui tem 10, então eu estou fazendo aqui um jogo com 6 e outro com 4. Ou a unidade, né? Porque eu cadastro lá a unidade separada e a pessoa escolhe quanto que quer comprar, tá bom? Vamos lá! Então, gente, voltei aqui com a minha mega produção de suplá, olha só como ficaram. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, quanto que eu produzi, tá? Aquelas bases, eu tinha 10 bases, né? Aí eu fiz mais uma, ó, desse vermelho ainda falta fazer mais uma para completar aqui, né? Então o que aconteceu? Eu fiz 4 do verde jade, cru com verde jade, está tudo terminado com etiqueta, aqui já com acabamento e tudo mais. Então eu fiz 4 desse, eu fiz 4 pretos, olha os pretos aqui, ó, fiz 4, tá vendo? E fiz 3 vermelho, o vermelho tem o 3, tá? Aí, aqui ainda tem uma sobrinha de vermelho, não sei se vai dar para poder fazer mais um vermelho, vou tentar fazer mais, ainda tem um cru. E o verde me sobrou ainda até bastante, ó, vamos ver se eu consigo fazer os porta-copo e os porta-guardanapos, tá? Com esse verde aqui até que sobrou bastante. E também do preto, gente, sobrou bastante aqui do preto, a mesma quantidade do verde, eu acredito eu. E ele é de 226 metros, eu tinha 2 de cada, 2 preto e 2 verde, tá? Eu usei um completo e mais um pouquinho aqui só do segundo cone para poder estar fazendo. Aí fiz esse tanto de suplá, aqui tem 11, eu não fiz mais um porque eu achei que o vermelho não ia dar, ó, que eu fiz o vermelho, eu não fiz de barroco, tá? Esse verde é barroco e o preto é barroco, mas o vermelho não, o vermelho é boca azul, tá? É barbante normal. Então é isso, gente, eles ficaram aqui na medida de 38 centímetros, deixa eu tirar esse aqui. Ficou bem bonito, ó, tá sentadinho, olha só. Eu amei fazer esse jogo, bem fácil, bem rápido e fica bem assentado, olha só. Bem assentado, ó o vermelho também, que não é barroco, ó, mas ficou bem legal também. Ó, tá? Aqui o barbante normal, dá para fazer também, fica bonito. E o preto é barroco também, tá? Ele fica bem legalzinho, bem assentado, ó, tá? Então foi isso, aí eu fiz aqui 11 suplá, tá? Na produção aqui, fiz as bases, depois voltei fazendo todos os detalhes aqui das cores que eu queria, tá bom? E dá para fazer também com barbante mesclado, essa parte aqui, ó, com barbante mesclado. Você usa o cru ou o branco, a cor que você quiser aqui. E aqui você usa os detalhes com o multicolor, fica bem bonito também, tá? Eu amei esse detalhe desse suplá. E depois quando eu fizer os porta-copos, porta-guardanapos, eu trago para mostrar para vocês, tá? Por enquanto foi a produção aqui, foi só dos suplás, tá bom? Olha só, olha a quantidade. Ficou bem bonito. Tá? Então é isso, gente. O vídeo foi bem rápido de mostrar aqui a produção para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, inspirado aí nas cores, olha só. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Fica com Deus, um grande beijo e tchau, tchau. Fica com Deus, um grande beijo e tchau, 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 tchau.